Fala rapaziada, tamo começando mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos E aqui a gente vai começar o MyClub do eFootball 2022 Que agora, velho, se chama Time Ideal, né? Dream Team Estamos aqui, então, vamos ver, o time já foi criado, galera, como vocês podem ver É só a gente colocar aí, selecionar o time, né? Eu selecionei o Inter aqui A gente já ganha alguns GPs aqui no bônus de login, beleza, né? Galera, quem tá assistindo o videozinho, não esquece de deixar aquele like A gente tá vendo pela primeira vez como é o modo, né? Bônus de login, bônus de boas-vindas, né? A gente vai avançando Não esqueçam de deixar o likezinho, beleza, rapaziada? Que fortalece bastante aqui o canal Se inscreve no canal que é novo por aqui também e vamos dar uma olhada Bom, itens adicionados à caixa, né? Eu ganhei aí um bônus de veterano Iconic Moments, ganhei um Iconic Moments, então... Bom, vamos ver, vamos abrir essa caixa Itens adicionados à caixa, 620.000 GP Que é um bônus de veterano aí, né? Olha só, tem bastante coisa na minha caixa ali 19 itens, né? Programa de treinamento, 4.000 de XP ali Itens adicionados à caixa, 300 moedas do eFootball Por ter PSN, né? 23 itens de treino Compre e gasto de moedas Ok Site oficial do Futebol 2022 atualizado Aí eles falam aqui, nova gameplay Ok Importante, sobre o design das cartas de jogadores Os design das cartas de jogadores podem mudar com atualizações Ok O padrão de sempre, né? Conforme vai atualizando toda semana vai vindo novas cartas Pegue seus prêmios, vou fazer isso agora mesmo Então o Dream Team é aqui, né, velhos? Deixa eu ver, ó A gente tem plano de jogo Meu time Vamos ver o que eu tenho aqui no meu time, galera Jogadores, né? O que a gente tem é só os... Bola branca, né? Agora não é mais bola branca Só os caras abaixo de overall 65, 63, né? Aqui tem a cartinha dele Tem todas as informações Dá pra continuar subindo o nível dos jogadores Porque dá pra ver que ele tá nível 1 de 52 365 dias de contrato, né? 364, na verdade Continua tendo as habilidades dos jogadores Estilo de jogo do time Ah, isso aí tem alguma coisa diferente aqui também O pior pele usa eventualmente Bom, vamos abrir as nossas recompensas, né, galera? Aqui tem o técnico Continua tendo técnico, então E vamos ver se o técnico tem a formação Posta de bola 50 Deixa eu ver Ações técnicas bloqueadas e dispensaram Bom, pelo que eu vi, rapaziada Agora, nos técnicos do MyClub Aqui, né? Que é o time dos sonhos Não tem mais formação, né, cara? Então dá pra modificar a formação Pelo que eu vi Eu vi rapidamente, né? Vamos entrar aqui no plano de jogo Eu vou começar a abrir os meus packs, né, galera? Pra ver que a gente vai tirar Ajuste seu plano de jogo Deixa eu ver, olha só A parte das táticas Alterar formação Ó, de boa, manos Agora o técnico não prende mais, né? É uma formação pro time Isso é bom Estilo de jogo Dá pra modificar absolutamente tudo Mas deve ter alguma função Com certeza aí no técnico Talvez como tu vai jogando mais Vai ganhando algumas coisas Enfim Vamos aqui na loja Na loja não, né? A gente vai Vamos receber as nossas recompensas aqui, galera Caixa de entrada Pegue seus prêmios Ok Receber tudo, né? Não, eu recebi um por vez Prêmio 50 mil GPs Eu tô com 120 mil GPs É isso mesmo? Acho que sim Mostrou aqui a dire... A minha faceca tá tapando, né, velhos? Recebi 500 mil GPs Então eu tô com 620 mil GPs, galera É... Nossa, é muito bônus, né, cara? Já vai dar pra trazer um jogador da hora Com certeza Pra presente da administração Já tô com 722 mil GPs 300 moedinhas do MyClub Continua sendo a mesma moeda, né? Praticamente Tô com 300 moedas Tem futebol points também Pelo que eu tô vendo E agora aqui, ó Bônus de veterano Eu vou receber dois jogadores Iconic Moments Pelo que eu vi aqui, galera Bacana Aqui eles falam sobre A atualização está disponível Enfim Show de bola Vamos agora aqui, galera Contratar os nossos jogadores Só que eu preciso ver Aonde que faz isso, ó Contrato? Acho que é aqui Vamos dar uma olhada Jogadores especiais Aqui tá os packs Que a gente pode abrir, né? Tá mostrando meus GPs ali agora 722 com 500 mil, né? Aqui tem os técnicos também Que dá pra comprar Que eu não sei ainda Qual influência eles têm Mas eles estão genéricos, ó Aqui o Klopp O Guardiola Deixa eu ver uma coisa aqui Tomara que eu não contrate sem querer Olha, preferência no estilo de jogo Aumenta em 100% Os pontos de experiência Que os jogadores com VJ de 5 estrelas Ganham Durante uma partida O que seria esse VJ? Será, cara? Enfim Mas o técnico tem influência No time, sim, né? Vamos lá, manos Vamos começar aqui, ó Jogadores normais Só pra eu dar uma olhada O que tem aqui Deve ser aquela caixa De atacantes Meias Ah, não Contrate um jogador Agora dá pra comprar O jogador com GP, né, rapaziada? Esses primeiros aqui E eu tenho 700 mil O primeiro que eu vou comprar Acho que vai ser o Cristiano Ronaldo, hein, cara? Bom, vamos ver o que a gente vai tirar De Iconic Moments Então já tem um jogador da hora Garantido Mas vamos ver o que a gente vai tirar De Iconic Moments, rapaziada? Pra depois trazer algum jogador Pro nosso time Ó Bônus de veterano Grátis Ok Então vamos lá Ah O que é isso aqui de ver tudo? Todos os jogadores Que podem vir nessa caixa Aqui, galera Inzag, Campbell Roberto Carlos Vieira Romário Beckenbauer Oliver Campo Yol Beckham E Nakata, né, manos? Bom Acho que o único Os dois que não valem a pena É Nakata e Inzag, né? Mas ainda assim O Inzag dá pra usar Mas o Nakata é bem cansado Vamos ver, então Vamos parar de enrolar E vamos abrir aqui Essa primeira Contratar jogador Ok E vamos ver Quem é que vem Aí vamos ver como que é a animação Também, né, rapaziada? Nova animação aí Da hora O estádio aí Ó, da hora até agora, hein, mano Jogador 5 estrelas Brasileiro Quem é? Roberto Carlos, mano Roberto Carlos Ó, bonita animação, velhos Uh Ó, bonita mesmo, mano E eu achei bem da hora a animação, hein, galera A cartinha dele aí O viral 88 Manos Comentem aí o que vocês acharam Dessa animação Eu achei bem da hora Olha aí, não acabou ainda Estádio Ó, da hora, mano Se eu não me engano Eu tirei esse Roberto Carlos também No início do PES 2021 Ah Da hora Ele já vem o viral 88 Ele chega até o nível 10, né Eu vou bloquear ele Pra não perder ele, né Bloqueado E aí agora a gente avança E o primeiro jogador Já está aí, né Ok, mano Vamos abrir o próximo então, galera Gratuito aqui também Contratar Eu não sei se depois Eu acho que dá pra contratar com moedas Ele tem 300 moedas Vamos ver o que a gente consegue gastar Aquelas 300 moedas Eu acho que não tem nenhuma caixa especial ainda Olha aí Jogador inglês Quem? Forlã? Forlã, acho que ele não sei se ele é da La Liga Acho que ele é da La Liga, né Vieira, mano Ah, o Campbell, velho O Campbell O Campbell é um zagueiro bruto também, né Com certeza é uma boa carta pra esse início Tá bem da hora também aí, velho Mas a animação é a mesma, né Eles poderiam modificar a animação Não sei se é sempre igual Pelo menos Não sei se de defensores é assim Né Pode ser O Roberto Carlos É um defensor E o Campbell também Pontuação B É... Idade 30 anos Nível 9 Então dá pra subir dois níveis nele Opções do jogador aqui Eu vou bloquear ele já Pô, achei que fosse o Vieira Que era o Vieira Não vi se tem Vieira nessa caixa Mas acho que tem, né Beleza Cara, foi ok, mano Não foi top Mas foi ok Eu achei que foi bom Foi bom Agora aqui, ó A contratar jogador Mas não tem nenhuma caixa, velho Eu não vou trazer só um cara Pro meu time, eu acho, rapaziada Deixa eu ver aqui Pô, tinha que ter alguma caixinha já, né Pra poder trazer mais coisa Deixa eu ver aqui na... No start que a gente tem Pois é, não tem nada na caixa de entrada Deixa eu ver aqui Loja 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 de pontos E futebol Vamos ver o que tem aqui, rapaziada Beleza É que não tem nenhum ponto Ponto e futebol, né Ó, jogadores Ó, aí, ó Dá pra contratar Mas aí eu teria que comprar, né As pelicueta e água aspas E tem itens também aqui Beleza Contrato e tudo mais, né Moedas do e-futebol Mas eu vou gastar as moedas no quê? Não tem no que gastar ainda, né Ó, até travou aqui, mano Ah, não tá disponível ainda as moedas Não, eu não ia comprar, né, rapaziada Mas A gente tem que testar o jogo antes Informação de usuários Configurações do jogo Ah, tem treino aqui, galera Bom, rapaziada Pelo que eu vi, manos Por enquanto É isso, né Esse nosso início aqui Só deixa eu ver se a gente consegue Comprar algum jogador Ah, tem partida aqui Tipo umas ranqueadas, né Authentic team Eu já não sei o que que é Tem que mexer ali ainda Vamos aqui em contrato É, realmente Só dá pra comprar jogador Não tem a emoção ali, né Da Roleta, digamos assim, né Mas tem alguns jogadores da hora Que acho que, tipo Seria interessante gastar com Um de bala aqui Porque é um atacante, né, mano Não vê nenhum Lukakão Será que o Lukaku é monstro, mano Vamos O Haaland, velho Vamos ver aqui Dá pra ver Só o Haaland tá caro, hein Ele vai até nível 25 Finalização 82 Velocidade Nossa, a aceleração dele é cansada demais Mas ele tem várias habilidades, mano Pressão do pior pé é alta O louco Deixa eu ver aqui quanto que tá, mano 640 É muito dinheiro, mano Vou trazer um Lukakão aqui, rapaziada Pra ver como que é Ó Vou contratar ele, Lukaku no PES É sempre brabo, mano Não tem jeito Ele tá avaliação C, né A animação é a mesma De quando contrata De quando contrata aí, ó Não, não é não É diferente Não tem Já mostra a cartinha direto, né Mas é da hora também, rapaziada Bom Tá aí então, galera Tá aí então Acho que é isso por enquanto Agora eu tenho que montar o time Montar o time, né E fazer a estreia Mas nesse vídeo aqui Como é apenas o início A gente vai só receber as coisas Que a gente tem no nosso time Agora a gente tá com Lukaku Campbell E Deixa eu ver Eu vou ali no plano de jogo Lukaku, campeão e Roberto Carlos O resto São os jogadores mais humildes aí, né Deixa eu botar o Lukakão aqui Reservas Não Não relacionados Ó Então aqui já os caras Vou botar o Lukaku aqui E é assim que funciona, mano Esse aí é o novo MyClub, né Que agora é o Dream Team Do eFootball Deixem um comentário Se vocês acharam da hora Beleza, rapaziada O que que é? O campeão tá 69, mano Que isso, cara Tem que treinar eles, velho Eu acho que tem que treinar Tem que mexer em alguma coisa Mas isso a gente vai descobrindo Beleza, rapaziada Lukaku foi 66 também É isso, meus manos Esse vídeo aqui De início Do Dream Team Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até o final No próximo vídeo do canal Eu vou trazer Uma análise da gameplay Da atualização 1.0 Se modificou ou não Esse aqui Era o início do MyClub Do eFootball 2022 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande abraço a todos vocês Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau